Gente, eu tô aqui com o Marcos Piangers e pro Papo da Ema, deixa eu só abrir. Obrigada pela tua participação no blog, deixa eu só te perguntar. Primeiro, qual é a importância desse evento? E segundo, se você acha que as novas mídias, esse conceito de novas mídias, ele já caiu, porque afinal de contas agora a gente já não tem mais novas mídias, elas já fazem parte da nossa comunicação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Primeiro lugar, o evento é incrível, a gente tem que fazer cada vez mais eventos nesse sentido num ambiente que muda muito rápido, as novidades tecnológicas são apresentadas de forma tão constante que eventos como esse nos atualizam. É o momento que a gente tem de realmente se atualizar, se você fizer um curso de um ano, de quatro anos, você vai ter algumas noções, alguma bibliografia baseada em conhecimento e produção de conteúdo e conhecimento mais amplo, mas esses são os tipos de lugares que você vai realmente se atualizar. O que aconteceu nas últimas duas semanas, três semanas, o que aconteceu no último mês em redes sociais, em produção de conteúdo, entrega de serviços e produtos no varejo, então no mundo digital. Acho que realmente a gente está mergulhado num ambiente de produção de conteúdo, em que todo mundo tem um microfone, agora nem todo mundo sabe comunicar nesse ambiente, nem todo mundo sabe comunicar como marca nesse ambiente. Então acho que por um lado tem muito pânico paralisante, o empreendedor não sabe se deve abraçar e como abraçar cada uma dessas ferramentas tecnológicas e aí fica com medo, fica angustiado e ambientes como esse, eventos como esse são fundamentais para tirar esse medo, esse nervosismo e por outro lado existem pessoas que estão nos ambientes digitais e estão produzindo conteúdo, mas ainda não entenderam que tem toda uma dinâmica específica nas redes sociais e nos ambientes governados por algoritmos. Então a gente vê um grande índice de desistências, de pessoas que começam a produzir conteúdo e desistem, grande índice de marcas que não são consistentes na sua entrega de conteúdo, na sua comunicação e um grande índice de pessoas com burnout, com problemas de não saber lidar com o algoritmo, que antes mostrava para 100 pessoas e agora mostra só para uma pessoa aquele conteúdo e o que fazer e essa relação com saúde mental, acho que também é importante a gente falar. Só para a gente concluir, então a questão é posicionamento para as marcas, posicionamento de marcas ou matemática, lidar com algoritmos. Como ganhar dinheiro por meio das redes sociais? Se eu pudesse resumir a vida, não só os negócios, mas a vida, numa palavra, seria autoconhecimento. Você tem que entender qual é o propósito da sua marca no mundo e aí, claro, se a gente está falando de pessoas, você tem que entender qual o propósito da sua vida no mundo, qual o seu formato e onde você vai se encaixar e ser consistente naquela entrega. E aí